Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje lançou os desafios da semana 2 do passe de batalha dessa temporada 7 então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios, ok? Então vamos lá, o primeiro deles é para você vasculhar baús em diferentes pontos denominados em 7 pontos denominados diferentes Bom, no caso você precisa abrir um baú em pelo menos 7 locais que possuem nome no mapa como por exemplo, torres tortas, parque agradável, via do varejo, esses locais que possuem nome, beleza? O segundo desafio é para você causar dano a oponentes com diferentes tipos de armas com 5 tipos de armas diferentes No caso você tem que causar dano com rifle de assalto, pistolas, item explosivo, sniper, sei lá né, espingarda esse tipo de arma aí, basta você fazer com 5 tipos de itens diferentes e você não precisa eliminar o oponente, apenas causar dano E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes em margens snobs ou campos fatais eliminar 3 oponentes você pode eliminar 3 oponentes em margens snobs ou 3 em campos fatais ou 2 em margens, 1 em campos no mínimo você precisa matar apenas 3 oponentes nesses 2 locais Bom, agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago o primeiro deles possui estágios o primeiro estágio é para você visitar margens snobs e parque agradável na mesma partida e os outros estágios é basicamente a mesma coisa você visitar 2 locais no mesmo jogo o segundo estágio é para você visitar cabana solitária e cratera empoeirada e o terceiro estágio é para você visitar galpões gelados e templo dos tomates na mesma partida outro desafio é para você tocar a partitura nos pianos próximo aí de parque agradável e cabana solitária e bom manos, para você fazer esse desafio você não precisa encontrar as partituras assim como teve no desafio da temporada passada basta você ir direto nos pianos e tocar aí a musiquinha, ok? bom, o piano próximo aí do parque agradável fica numa montanha exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo então basta você seguir aí a partitura que está escrito ali na frente do piano, tá? você tocar as teclas na ordem correta, bem simples de fazer e o outro piano perto ali de cabana solitária fica exatamente onde estou caindo ali, bem atrás ali do local bem perto da mansão abandonada e você também só precisa tocar na ordem correta que está ali na partitura, ok? e tome cuidado porque as teclas que você tem que tocar nesse piano aqui próximo de cabana solitária são as que tem as letras com o círculo ao redor e não o quadrado e tem uma delas que é um A com uma hashtag em cima, tá? ou seja, aquela teclinha preta, né? logo em cima da tecla A que tem o círculo ao redor mas enfim, é bem fácil de fazer exatamente como eu estou fazendo aí nessa demonstração e o penúltimo desafio dessa semana 2 é para você competir numa disputa de dança numa mansão abandonada e bom, a mansão no caso é a mansão dos heróis perto de cabana solitária, tá? eu recomendo a você chamar um amigo que fica bem mais fácil de fazer o desafio a pista de dança fica embaixo da mansão, tá? onde eu estou indo aí no vídeo e basta cada um ficar de um lado da pista que vai começar a aparecer umas luzes no chão você tem que dançar onde essas luzes estiverem, digamos que acesas, certo? e você não precisa ganhar essa batalha apenas participando você já completa o desafio então é bem fácil aí de fazer essa missão e o último desafio dessa semana é para você eliminar um oponente a pelo menos 50 metros de distância eu recomendo a você fazer isso com um sniper dá para fazer sim com um rifle mas é melhor, né? com um sniper que tem uma precisão melhor aí de longa distância, ok? apenas um oponente você precisa eliminar a 50 metros de distância então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou e foi útil para você, mano deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito e você também pode me ajudar, manos lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador e digitando minha epic tag BKS Vagabres você estará me ajudando muito é sério, não custa nada você apenas estará apoiando um criador de conteúdo que você gosta e eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, ok? e mande para seu amigo também para ele ficar sabendo como resolver aqui os desafios dessa semana 2, né? da temporada 7 que recém começou para vocês uparem o passe de batalha juntos então é isso, galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! e aí Vamos lá.